Eu vou perguntar a pessoa aqui, Nayanda Morim, a mais bonita da TV Brasileira, o sorriso mais bonito é ela? Ué, cada moeda, né? É moeda um real, né? Olha, adorei seu look hoje, tá? Como é que é? Falei, né? Seu look hoje, você tá lindo, adorei seu look. Eu? É. Deixa a deitou a conversa, é porque eu elogio todo dia, né? Linda tá você, como sempre, sorriso mais bonito ali. Obrigada. A pergunta é, Nayanda, você acha que a gente deve continuar uma brincadeira educativa, do tapa ou não tapa, pós o programa, só no YouTube, você acha que... Acho. Tá vendo aí? Com certeza. Então, eu vou fazer uma pergunta, quem acertar, se livra do Tabef, lá vai. Vai lá. Qual o dia do aniversário da Nayanda Morim? Você não tem amigos. Pois é, tá vendo? Você sabe, Ginho. Eu sei, mas não posso revelar que eu sou apresentador. Você sabe? Eu sei o seu. Você sabe o meu, Nayanda? Não. Eu sei o do Michele. Oi, da Michele. E eu sei o de Siqueira. Ah, pois sabe, Tondiga. Tá vendo? Tondiga, qual é a data do meu aniversário? O seu é 17 de junho. Olha. O da Michele Obama. E, Michele, 2 ou 3 de janeiro? Isso é tu. Não, isso é uma cartomante. 2 ou 3 de janeiro, né? É isso? Ó, tá vendo? Ela é uma cartomante. Ela lê mão, lê pé e pé de jornal. Não, eu sou boa com datas mesmo. Agora eu vou pegar o aniversário de todo mundo aí da TV. Vou pegar o aniversário de todo mundo aí da elenco. Tá bom, minha Círia. E vou aprender. Beijo. Fiquem com ela. A nossa jornalista mais competente da bancada de jornalismo brasileiro, Nayanda Morim. Obrigada. A crítica da TV é todos meu. Muito obrigado. Pessoal, Nayanda Morim. Nayanda Morim. Quem? Mudinho. Quem vem aí? Ah, não. A Morim. Estourou muito, foi. Beijo. Tá linda. Mas hoje tem The Box. Hoje tem The Box com a menina Adriana. Adlina Ismoreno. Adlina Ismoreno. Beijo. Fique com ela. Com você essa merda.